A gente tem um transformador de 500 kVA, que é 220 barra 127 no secundário e 13,8 no primário. O que acontece? A gente está fazendo uma operação inversa, nós estamos alimentando com 220 no secundário para poder fazer uma elevação de 13,8 kVA no primário. Então o que acontece? Esse 13,8 kVA no primário é chamado as tensões de linha. São divididos aqui, são 13,8 kVA entre fases. A diferença de potencial entre fases são 13,8 kVA. Quer dizer o que? Quando eu aterro uma bucha, como a gente tem no caso aqui, a bucha do meio está aferrada, quando eu aterro uma bucha, esse potencial de linha que estava dividido, ele acaba sendo expulsado tudo para um lado só. Então quer dizer o que? Eu aterrei a bucha do meio, eu expulsei esse potencial, então quer dizer o que? Porque o potencial foi expulso do lado de lá. Então agora nós temos 13,8 kVA nas buchas laterais. Antes a gente tinha 13,8 kVA de diferença entre buchas, a tensão de linha. Então agora a gente tem 13,8 kVA de diferença de potencial entre a terra. Então para a gente ter uma noção da tensão, da diferença de potencial que tem entre uma bucha e a terra, a gente vai dar um terra aqui, depois eu vou entrar diretamente lá no potencial. E para a gente... Observem só. Então vocês viram, já tiveram a noção da diferença de potencial que tem aí. Então agora eu vou entrar nesse potencial, né? Vocês agora vão... Quer dizer o que? Para mim entrar nesse potencial, eu tenho que me isolar da terra, eu me isolei da terra a um nível... Como é que eu vou falar para vocês? Eu estou isolado para aquele nível de potencial, eu dimensionei o isolamento para aquele nível de potencial. Então eu posso entrar, posso sair desse potencial sem problema nenhum. Quando eu me isolo, eu me adequei, eu dimensionei um isolamento para aquele nível de potencial, eu posso entrar e sair desse potencial tranquilamente, né? Então vocês observem, né? Que aqui eu subo em cima do isolador, isolador para 36 KV, né? E o que acontece? Então eu posso agora tranquilamente com um metal na mão, uma barra de alumínio, fazer a entrada, né? Você pode observar. Fazer a entrada no potencial, né? Entra no potencial, sai do potencial, entra no potencial, sai do potencial. Então o que acontece agora? Agora nós vamos fazer... Nós vamos fazer uma ousadia. Nós vamos... Eu vou entrar nesse potencial, eu vou me conectar, vou fazer a entrada no potencial. Nessa barra de alumínio vai ter um elemento condutor que vai passar por dentro da minha blusa e eu vou ter outra barra de cobre na minha mão. E o meu parceiro Dedéu aí, ele vai fazer a conexão do terra na ponta do... Do eletrodo, da barra de cobre, né? Então só deixa eu me preparar aqui. Pode preparar o bastão, né? Não é grinquedo não, galera. Agora o que que acontece? Eu tenho dois eletrodos na minha mão, né? Dois elementos condutor. Um elemento condutor passando por aqui. Eu vou entrar nesse potencial e ele vai puxar o arco elétrico aqui da ponta do eletrodo, né? Sabendo que eu tô com 13,8 KV, ele vai puxar o arco elétrico da ponta do eletrodo. Pode puxar, né? Dá-lhe outro. Dá-lhe outro. E ele só dá-lhe outro. É isso aí, pessoal. Então agora, em secundário... Em secundário, nós vamos fazer outro vídeo, né? Eu me conectando, eu entrando na diferença de potencial de 220 volts, né? Insere com o multímetro e eu com a minha mão dando terra. E vocês vão poder observar a passagem da corrente elétrica que tá fluindo pelo corpo. Vamos lá fazer? Quer dar pausa na filmagem? Deu pausa? Deu pausa na filmagem? Deu pausa na filmagem? Deu pausa na filmagem?